Olá, tudo bem? Na aula 3, vamos abordar energia cinética. Conforme vimos na aula anterior, o trabalho realizado por uma força é a medida da quantidade de energia que tal força transfere ou retira de um corpo ou de um sistema. Portanto, da mesma forma que o trabalho, a energia é uma grandeza escalar e no SI também é medida em diálogo. Em caso de sistemas mecânicos, a energia pode assumir basicamente duas formas, a cinética e a potencial. A energia cinética está associada com o movimento de um corpo. Então, assim, um corpo em movimento, desenvolvendo determinada velocidade, possui energia cinética. E a quantidade de energia cinética desse corpo em movimento depende de sua massa e de sua velocidade. Por exemplo, o que você acha que tem maior energia cinética? Um trem ou um carro movendo-se à mesma velocidade? Se você respondeu o trem, sim, acertou. O trem tem uma maior energia cinética, pois a sua massa é maior quando comparada ao do carro. E quando você tem dois carros de mesma massa, entretanto, movendo-se um a mais de 280 km por hora e outro movendo-se a 110 km por hora, qual dos dois tem maior energia cinética? Se você respondeu o carro que está se movendo a mais de 280 km por hora, você acertou, porque a sua velocidade é maior. Analiticamente, a energia cinética é representada pela letra EC de um corpo com massa M que se desloca com velocidade V, ela é dada matematicamente por a energia cinética é igual a M vezes V ao quadrado sobre 2. Como eu disse no início da aula, a sua unidade é a mesma de trabalho e é Joule. A energia cinética de um corpo pode ser negativa? Como nós vimos, a energia cinética de um corpo é dada pela fórmula C igual a M vezes V ao quadrado sobre 2. Então, quando nós consideramos V igual a zero, concluímos que a energia cinética vai ser nula, porque se a gente substituir o zero aqui, esse produto vai dar zero. Agora, se V for diferente de zero, o que nós vamos ter é o V, o número elevado ao quadrado, vai ser positivo. Mesmo que essa velocidade seja negativa, ainda assim, a energia cinética vai ser positiva, porque um número negativo elevado ao quadrado torna-se positivo. Então, a energia cinética só pode ser em dois fatores, ou nula ou positiva, nunca negativa. Vamos considerar, então, o corpo com massa M, que se translada no eixo horizontal com velocidade V1 e que, a partir de determinado instante, fica sujeito a uma força resultante F, de mesma direção e de mesmo sentido da velocidade, e que atua durante um certo intervalo de tempo. Então, durante esse tempo, o corpo, no caso do nosso esquema, é um bloco, ele sofre um deslocamento D e a sua velocidade final acaba sendo V2. Então, a ação da força F, ela imprime ao corpo uma determinada aceleração. E isso provoca uma variação em sua velocidade, que passa de um valor inicial para um valor final. Em outras palavras, a gente diz que a energia cinética, ela variou. E pode-se demonstrar que a quantidade de energia transferida pela força F, ou seja, o trabalho da força durante o deslocamento D, ele é igual à variação da energia cinética do corpo. Então, nós temos que o trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembrem que lá na aula de... Acho que foi na aula 2 do curso 1, eu expliquei que na física, quando a gente tem o delta e significa a variação, é sempre o valor final menos o valor inicial daquela grandeza física. Então, essa expressão, ela é conhecida como o teorema da energia cinética, ou o teorema trabalha energia. E ela tem uma validade geral que pode ser aplicada mesmo quando a intensidade da força resultante não é constante. Vamos resolver uma questão com a aplicação desse conteúdo. O gráfico a seguir mostra a intensidade da força resultante F que atua em um corpo de massa de 10 kg, inicialmente em repouso, em função do deslocamento X. Determine, item A, o trabalho da força resultante F no deslocamento de X igual a zero a X igual a 10 m. Então, esse exercício, ele explora o cálculo do trabalho de uma força variável e a aplicação do teorema da energia cinética. Então, nesse primeiro item, a gente vê que ele... Se a gente olhar para o gráfico, nós temos que os dados desse gráfico é de uma região aqui, de um gráfico onde a área vai ser dada por área de um triângulo, onde a altura do triângulo, aqui o eixo Y, né, é a força e vale 25 newtons. E a base do nosso triângulo, que está no eixo X, representa o deslocamento, que vai de zero a 10 m. E é exatamente nesse período que o item A quer saber o resultado... Perdão, quer saber o trabalho. Então, nós vimos, né, anteriormente, que quando a força varia, o trabalho é dado numericamente pela área do gráfico. Então, você quer um triângulo, então o trabalho vai ser igual à área desse triângulo. A fórmula do cálculo da área de um triângulo, no caso isósceles, ele é base vezes altura dividido por 2. Substituindo os dados, né, tirados do gráfico, nós temos que o trabalho vai ser igual à base, que é 10, vezes a altura, que é 25, dividido por 2. 10 vezes 25 dá 250, dividido por 2 dá 125 joules. Então, o trabalho realizado de zero a 10 m foi de 125 joules. No item B, ele quer saber a velocidade do corpo quando x é igual a 10 m. Se você voltar lá no enunciado, ele disse que ele partiu, né, do repouso. Então, a velocidade inicial era zero. Então, os dados que a questão forneceu, né, V1, que é a velocidade inicial, é zero, e a massa é 10 kg. Como nós vimos, o teorema da energia cinética diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como a posição x foi a posição final alcançada, então, ele quer saber a velocidade para esse valor. Então, a massa, né, nós já vimos também que vale 10. A velocidade final, nós não sabemos, é o que a questão quer saber. Quando alcançou os 10 m, quanto valia a velocidade? Então, repete, né? Tudo isso dividido por 2 menos, aí temos mais uma vez, massa vezes o V1, V1 é a velocidade inicial, dividido por 2. Então, o trabalho realizado até 10 m, nós calculamos no item A, e foi de 125 joules. Igual, massa 10V2, nós não temos, então, repete, ao quadrado, dividido por 2, menos a massa 10 vezes o V1 é zero, e tudo isso dividido por 2. Então, 125 vai ser igual a, se eu simplificar aqui o 10 por 2, eu vou encontrar 5, e o meu V2 eu não tenho, então, repito, e se eu fizer esse produto aqui, eu vou encontrar zero, né? Então, eu vou ter 125 igual a 5 vezes V², V2². Se eu isolar o V2², eu vou ter o 5, passa para o outro lado dividindo, então, fica 125 dividido por 5, que é igual a 25. Porém, esse é o meu V2². Para eu descobrir o valor de V2, eu passo a potência 2 para o outro lado, e ela passa em forma de raiz. Então, o meu V2 é igual a raiz de 25, que é igual a 5 m por segundo. Essa é a velocidade final, quando o corpo atingiu os 10 m. Você sabe por quê? A pergunta de hoje é por que o gás ajetado pela turbina no avião a jato tem energia cinética maior que a do ar expirado? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal IAPE no Enquedro em Brasil e comente suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula! E aí